E aí, manos, aqui é o Patof, estou jogando a Wine of Sightsees e vocês viram muito, mas eu não estou sozinho. Quem está comigo? Cadê você? Cadê você? Olha só, se eu não convencer a pessoa a vir jogar comigo também. E você pode jogar com a gente. Inclusive, a gente está no mapa novo, que chama Grey Gate. E é muito louco. E o jogo é de graça para download, por isso que o Driz baixou para jogar comigo. Baixei aí, ó. E o Hannah e o Fox aí viram no vídeo do Patof e baixaram e estão jogando aqui com a gente. Olha, tem uma criança sentada na escada aqui. Tem, cadê? Não, não vi não. O que é isso? Nossa, enfim, um tiro na cara dele. Eu tomei já. Eu peguei sua metodora, Drizzy, que ela é bem bonitinha. Pai, essa aí, essa aí dá um tiro na cabeça só para a Tiff, está com o All Hacker embutida. Estou aqui, estou aqui, estou aqui dominando a B. Ih, vai ter inimigo aqui, eu vou levar. Nossa senhora, Drizzy. Caralho, Drizzy, que arma boa do cão. É muito boa, filha da polícia. E ó, o jogo é de graça, é aquele negócio. Eu nunca ia adicionar o Drizzy em um jogo de FPS, mas, cara, sabe o que é mais legal? Você não precisa mandar pedido de amizade, você pode simplesmente adicionar as pessoas. Você só adiciona e está lá na sua lista. E está na sua lista. Vai ficar aí, a Drizzy estrelinha não me aceita. Está aceito. É, não tem limite, então vocês podem entrar, adicionar eu e o Drizzy. O link está aí no topo da descrição. Clica para conhecer o jogo e baixar, porque é bem divertido. Agora, eu tomei no cu. Olha, o jogo está passando por várias autorizações também. Vai ter modo zumbi com poderes. É um FPS com poderes, para quem não sabe. Só que vocês terem uma ideia. Esse é o meu golpe de fogo aí, eu errei. Peguei a B, peguei a B, peguei a B. Eu estou protegendo a A, querido. Eita porra, está rolando magia aqui. Filha da puta. É. Vou pegar a C também. Os caras pegaram o negócio aqui do meu lado. Como assim? Ah, caralho, mano. Morri ainda. Os caras estavam do meu lado pegando o bagulho e não vi. Peguei, peguei aqui, peguei aqui. Agora, foca na B. Eles vão para a B. Eles vão para a B mesmo? Então, vamos tampar, né? Estou no predinho. Nossa, filha da puta. Pô, eu estou só pegando bandeira, eu não acho os caras. Estou o quê? Pegando bandeira? Achei. Está valendo. Ai, mano. Essa parada de não voltar a mira é chatinha. Estão pegando a B. Ah, tá. E a A é deles também. Vamos lá, vamos lá. Estou na... Estou na... Subiu o predinho, é sempre uma treta. Vai, querido. O que você está agachando aqui, cacete. O jogo tem magia e o cara está indo no stealth, porra. Ah, tomei. Tomei nas costas. Ai, que adianta. Pô, o cara ficou duas horas andando no stealth. Ai. Porra. Porra, meu Deus. Estou fazendo nada, velho. Estou pegando a respawn aqui mesmo, filhão. Calma, Patife. É agora que nós acordamos com o jogo. Vamos, vamos, vamos. Pegamos a C aqui, já. Já estamos pegando a A aqui. Vai, pegamos a A. Eu estou na C, eu estou na C. Vai falar para os idiotas cuidar da A aí que eu vou lá pegar a B. Puta, a gente está levantando de cima do prédio, mano. Really? Eu matei, matei os dois aqui em cima do prédio. Boa, caralho. Ah, isso é a nossa. Vamos para a B, vamos para a B. Caguei. Peguei uma arma nova aqui. Nem sei. Ah, essa arma é a da Free. Nossa, dei um turnão no maluco. Peguei até um Fantastic. Beleza, a B é nossa, a B é nossa, a B é nossa. Foda-se. Peguei, peguei a B. Olha o cara ali, olha o cara ali. Olô, o caralho é boa também. Vamos defender a B aqui, a dois pau, os caras pegam. Os caras são ruins, mas pegam dois pau, pelo amor. Caraca, mano. Tem mais ali, tem mais ali. A minha arma, eu morri já, querido. Estou subindo aí, estou indo na A. Deixa que eu estou segurando, deixa que eu estou segurando. Deixa que eu estou segurando. Estou no 20º inacreditável aqui já. Vou dar um Hadouk nesse maluco aqui. Ah, eu matei no Hadouk, mas eu morri. Ele roubou o bom. Porra, levei muito o cara ali, velho. Estou pegando a B agora. Estou indo na A, estou indo na A, estou pegando a A. Ah, foca na A que eu vou focar na B. Ah, o cara me pegou, mano. Mas tem outros brothers ali comigo também. É, não, mas você pegou. Deixa uma para eles. Deixa uma das pontas para eles, vamos só na B. Pelo menos a B, a do N. Ai, caralho. Morri para Neno, mano. O Neno está pegando a C. Eu estou pegando a A, aqui. Ah, é nossa. Ih, eles pegaram duas, caralho. Peguei o Neno, peguei o Neno aqui. Mateus aí, estou pegando o Neno. Ah, trouxa. Caralho, caralho, na A, em cima do prédio na A. Nossa. Eles estão lá, mas vamos pegar essa porra. Morreram, morreram, morreram. Não, tem muito cara aqui, tio. Caralho, eles tinham muito cara na A, velho. Mas C é nosso, eu vou na B também. É, o bagulho é focar na B, mano. Sempre uma da ponta, o time vai spawnar lá e pegar. Estou aqui na B. Estou aqui na B também. Ó, vários caras. Matei o da esquerda, matei o da esquerda. Peguei a grenade. Ih, tomamos raio aqui. Está direita também. Boa, GG. Ai, não, meu Deus. Ai, caralho. Meti um teleporte aqui desnecessário. B é nossa. E C é primo. Estou no radar e só se não vem ninguém nas costas. Ó, tranquilão. C e B é nossa. É. Também acho que dá para me ar. Está lá no final, lá. Bola de fogo lá nos maluco. Ah, mano. Eu errei a bola de fogo. Sério? Bom, a C já era. Se eles não vão pegar... Nossa, errei muita bala. Deixa eu ver. Ah, tem um cara dando cover ali. Então eu vou na B, velho. Ih, estamos perdendo a B. Ai, caralho. Perdei uma B, mano. Pô, eu tanquei quatro caras lá, mas chegou dois muito fortes. Pegar a A aqui e correr lá para a B. Ah, os caras pegam aí. Puta que pariu, é até na bala do maluco. Eu tomei choque. Ó, os caras indo nascer. Os caras estão indo nascer, velho. Puta vida. Não, deixa com eles, acedo. Vamos pegar só uma da A. A A já está com a gente. Pega só uma da ponta. Ah, é nossa? Tem aqui no prédio. Tem aqui no prédio. Tem que pegar a B. Ai, 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 ai. Nossa, está chegando em A. Está chegando em A. Levei, levei, levei. Bora para B, bora para B. Estou dando a volta, estou dando a volta. Cadê B? Uh, fui para o lado errado. Não, não estou indo certo. Estou indo pelo prédio. Nossa, levei uma cabecinha malandro. Não, eu vi. Se eu levasse um segundo para tirar, eu ia pegar essa cabecinha também. Dá até uma aguinha na boca. Agora é fácil, tem essa porta para eles entrarem. Ou eles dão uma volta. Ah, eles pegaram A e C, sério? Eu vou tentar ir lá. Então eles vão vir pela A, então eles vão vir pela A. Caralho, tornadinho coma aqui. Eu vou pela portinha, eu vou pela portinha. Todos que estavam pela A morreram. Ih, caralho, tem um cara lá guarda na A. Nossa, já meti dois inacreditáveis aqui na sequência, velho. Consegue pegar? Consegue pegar? Cheguei, cheguei. Peguei A, peguei, peguei. Segura aí, eu vou segurar A aqui. Estão pegando a C, eles vão vir pela C. Não, foda-se. A e B é nossa, A e B é nossa. Vamos segurar, foda-se. Deixa os bobão vir. Peguei uma sniper ainda no chão. De graça. Ah, tá subindo pela C, tá subindo pela C. O cara me deu um pre-fire muito lindo. Acho que eu tava aparecendo no mapa. Ai, 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 ai. Tomei, tô levando aqui. Nas costas também tem, nas costas também tem. Levei os dois lados aí, mano. Caralho, mano. Nossa response, filho da puta. Pegou? Tô levando. Ah, mano. Peguei um, mas o outro me levou. Caralho, a gente tá ganhando por muito pouco. Ah, é nossa. Preciso ir na B, velho. Peguei esse metal. Ah, mano. Esse cara é imortal? Ah, eu errei. Eu me maquio na granada pra compensar, mas porra. Matei. A gente precisa pegar a B, mano. Vamos virar, mano. Tô quase virando. Ah, eu tomei nem vida. Onde, Lec? Vamos pegar a A ali, Drizzy. Mano, esse maluco é peitirinho de alguma coisa. Puta que pariu, velho. Não morre. Tá, é nossa. Tentar correr por cima aqui e ir na B. Vou pegar a C aqui. Ah, meu Deus do céu. Ó, os caras viraram. Os caras viraram. Vou pegar a C aqui pra B, mano. Caralho, os caras tão vindo todos juntos, mano. Eu vou ter que mudar. Puta, esse cara é uma merda. Ai, viraram. Não creio nisso. Não creio nisso. Ah, mano. Meu Deus. O cara tá na escada, velho. Não dá, não dá. Não dá. Os caras tão campeonando demais. Nosso time é muito ruim. Chegamos na. Chegamos na. Caralho. Tornadinho vem em cima de mim, malandro. Ó, pegamos, pegamos. Aí cê, aí cê, Drizze. Aí cê, Drizze. Ai, tô carregando, tô carregando. O cara errou todo o tiro. É muito ruim. Matei. Tô na B, tô na B. Tô na A, tô na A. Vou ficar na A aqui. Peguei a B. Bo, 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 bo. Matei um. Tô vindo mais. Peguei outro. Matei outro. Vai, filho. Vem que vem. Por enquanto ela tá safe, mano. A B, eles virem pela A, mano. Não, a A eu tô aqui. Tô na A, tô na A. Eles vão pela C, mesmo. Dá pra virar. Ó, eles tão chegando aqui. Tem um dentro do prédio. O Junior matou. Estão tudo aqui. Double kill. Nossa, me tiu um double kill aqui. Tão, puta. Chegaram, me pegaram. Me mataram. Puta, eu tava quase virando, mano. Vai, pega a C. Espanou perto da C. Corre lá, corre lá, corre lá. Que eu seguro a B aqui. Chegamos na C, chegamos na C. Segura a B aí, mano. Cinco minutos restantes. Tão quase virando, mano. Pegamos. Vamos virar agora. Vamos virar agora. Vem, 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 vem. Ai, tomei. Tomei na B, tomei na B. Tá chegando lá. Corre lá. Pera, eu vou ficar na C, eu vou ficar na C. Fox pegou o cara? Não, ainda não pegou, não. Viramos, viramos, velho. Ah, filho da puta, mano. Você morreu, você morreu? Morri na B. Ah, mas a gente pegou a A, a gente pegou a A. A gente pegou a A. Foda-se. Agora corre pra B, Ita. Corre pra B. Espera, eles tão vindo da B, ó. Eles só tem como vir dali, ó. Foda-se. Camperar horrores agora. Ah, tá disputado, né, tem, mano? Tá foda. Nossa, que partidinha gostosa, velho. Viramos, viramos bonito, hein? Ó, o cara tá indo pra A. O Neno lá tá indo pra A. Eles tão tentando vir na C não, velho. Não tô entendendo. Tô só eu aqui. Malouco, mata muito fácil. Vai dar, hein? Pegar a A. Hum, caralho. Pessoal já vai na B, vai na B, vai na B. Eu vou cobrir a A aqui. Mano, da onde eu tô aqui? Os caras não entram na C nem fodendo. Pegar B. Pô. Eles tão vindo aqui, ó. Tão vindo aqui. Pelas, pelas... Ah, morri. Que mentira, velho. Caralho. Mas a gente vai dar pra ganhar. Nossa, pô. Nossa, malandro. Vai te dar foda, na moral. Link tá aí no topo da descrição. Quer adicionar o Drizzy? É o Drizzy e o Patife. É o Batatife, tá? E é só adicionar que não tem limite. É só... Mano, você pode adicionar e a gente não precisa aceitar. Uh, tô até aqui. Baixa aí pra jogar com nós, viado. Baixa pra jogar com nós. Que é divertido mesmo. A gente tá jogando aqui uma cara, velho. O Drizzy de MVP de novo. O Drizzy começou hoje e já foi MVP numa cinco partidas. Já é um filho da puta. Como eu te odeio, cara. Tio. Ó, não esquece de zoinha. É nóis. Até a próxima. Esquece de zoinha. Zoinha. Zoinha, gente. Foi nóis.